Segunda-feira, mais uma semana começando e eu já gostaria de dizer, de desejar a todos nós que essa semana seja uma semana cheia de grandes realizações e grandes conquistas. E pedir, caso você ainda não seja um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu comentário, isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa corrente de reflexão. Vamos ver se até o final do ano a gente atinge a marca de 30 mil inscritos nessa nossa comunidade. E esse final de semana foi um final de semana com um episódio muito triste em Paraisópolis, uma favela na cidade de São Paulo, a segunda maior favela da cidade. Isso porque em uma ação da polícia militar, em um baile funk, algumas pessoas acabaram sendo mortas, durante a confusão algumas pessoas acabaram morrendo pisoteadas. E conforme foi noticiado pelo UOL nessa segunda-feira, as tensões em Paraisópolis entre polícia e moradores estavam aumentando ao longo das últimas semanas. Moradores estavam preocupados, estavam muito apreensivos, policiais também estavam apreensivos, por conta do assassinato, da morte de um comandante da polícia militar há alguns meses em Paraisópolis. Então a polícia, por conta disso, acabou intensificando as ações na comunidade. E as tensões começaram a aumentar, aumentar e acabou explodindo, resultando no episódio nesse final de semana. E é uma situação muito triste porque todas são vítimas, moradores e também os policiais acabam sendo vítimas. Os policiais são vítimas porque eles se sentem desamparados pelo Estado, porque olham e veem um colega, um amigo morto em uma ação policial e o Estado não faz absolutamente nada. E nessa situação, nesse sentimento de... dessa falta de acolhimento do Estado, a polícia tende a agir com suas próprias forças e um sentimento de revanchismo e um sentimento de vingança. E a comunidade local também acaba sofrendo porque aqueles que deveriam protegê-las é aqueles que mais têm medo, no caso, os policiais. E é muito interessante porque aquela pessoa que lutava por uma melhora na situação dos policiais, por uma melhora das situações dos moradores das favelas, que lutava para evitar que os policiais fossem mortos, para que essa situação chegasse a ponto de um revanchismo da polícia com a comunidade local, a ponto que a comunidade local sentisse um sentimento negativo com relação aos policiais, era Marielle Franco. Marielle foi morta a tiros há mais de um ano e o caso ainda não tem solução e muitas pessoas fazem piadas, fazem zombarias com o episódio de Marielle, como, por exemplo, o novo presidente da Fundação Palmares, que é um negro e debocha da morte de Marielle Franco. Então, há toda uma ausência do Estado para amparar policiais, para amparar os moradores das favelas e para evitar que essa situação acabe ocorrendo. E é muito curioso que o episódio em Paraisópolis tenha ocorrido na mesma semana no Estado de São Paulo, onde havia muita discussão a respeito do aumento que foi prometido por João Dória, o governador de São Paulo, para os policiais. E nessa semana nós tivemos uma discussão muito acalorada na Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, com Janaína Pascoal brigando com um colega também do PSL. Janaína teve um surto histérico, brigou, xingou, ficou descabelada, veias ficaram saltadas, uma tremenda, um tremendo de um piti, porque ela estava defendendo o governador João Dória, que prometeu um aumento e não acabou dando. João Dória que tem se tornado, que quer ser uma cópia de Bolsonaro, um Bolsonaro mais moderado, para poder flertar com aqueles eleitores de centro e também flertar com a extrema direita, mas João Dória não consegue ser uma cópia de Bolsonaro, ele acaba sendo um enorme de um pastiche de Bolsonaro. João Dória promete aumento a policiais, João Dória faz o Bolsodória, João Dória quer ter uma ação mais enérgica com os bandidos, fala que a polícia vai matar apenas os bandidos, mas ele não consegue ser Bolsonaro, e ele fica sendo um pastiche, porque você não consegue ser um meio Bolsonaro. Para ser Bolsonaro você precisa ser Bolsonaro, você precisa se entregar para ser Bolsonaro. E João Dória não tem a narrativa de Bolsonaro, então ele vira uma cópia guspida, vira um pastiche. A ação de João Dória, a reação de João Dória, a declaração de João Dória a respeito do episódio em Paraisópolis, conseguiu ser pior do que a de Wilson Witzel no episódio de Agatha Moreira, a jovem, a criança que acabou sendo morta por policiais no Rio de Janeiro. Dória conseguiu ser pior do que Witzel. Witzel já é uma cópia barata de Bolsonaro, mas João Dória consegue ser pior, ele é um pastiche de Bolsonaro, porque ele não consegue lidar com essas situações da mesma forma que Bolsonaro e da mesma forma que Wilson Witzel lida com essas situações. Ele não tem a mesma postura de Bolsonaro, que não estou elogiando Bolsonaro, não é isso que eu estou falando, nem o Wilson Witzel a respeito da violência urbana. O que eu estou dizendo é que João Dória quer ser algo e ele não consegue ser, porque ele não tem a mesma postura de bandido bom e bandido morto, tiro na cabecinha, de defesa veemente dos policiais. João Dória não tem isso. E nessa disputa para 2022, onde ele claramente quer ser uma cópia barata de Bolsonaro para conseguir, uma cópia moderada de Bolsonaro para conseguir os votos dos eleitores de centro e também os votos dos eleitores de direita, João Dória não consegue. Acaba sendo, como eu falei, um pastiche. E João Dória, que era considerado como um prefeito falso, o prefeito, agora está também sendo um bolso fake.